E fala galeria do mal, aqui quem fala é o Caruso e hoje estamos aqui com um vídeo, mano, que foi muito engraçado, que realmente não foi vídeo, foi um pedaço de uma live. E esse pedaço de live, mano, foi muito engraçado porque o clima esquentou, mano. Como vocês viram no título do vídeo, sim, mano, o clima esquentou. E também teve essas coisinhas engraçadas, foi muito top, né, vocês perderam. Mas eu tô aqui pra salvar quem perdeu o conteúdo lá na Twitch, beleza? Pra quem não segue na Twitch, é bom, né, o link já tá na descrição, passa lá, segue a gente, que eu vou tá agradecendo demais, todo mundo vai tá saindo sorrindo e a gente vai ficar muito feliz, beleza? Segue lá, acompanha as lives, porque as lives são muito importantes, não é bom nunca perder, mano, porque é divertido e vocês vão tirar muita risada lá. Tá num dia ruim? Chega lá, aproveita bastante que a gente vai tá tirando o sorrisinho de vocês, beleza? Então é isso, sem mais enrolação, vou deixar vocês aí com a live de hoje, né, de hoje não, né, uma live de hoje, acho que foi anteontem, não lembro. Mas aproveitem o vídeo, beleza? O vídeo tá editadinho bonitinho pra vocês, assistam e tamo junto, é nóis e se bora pro vídeo. Bom, meu, o que que tem de bom nessa cidade, cara? Ó, aqui já tem loja de roupa, já vou trocar de roupa. Já tem estudo de tatuagem, tem lojinha aqui também, ai, pô, tudo perto já, ó. Eu vou numa loja de roupa, só que tem que ver qual que é... Ei, cara, isso aqui é o que? Corte cabelo? Até bom, eu vou trocar esse cabelo que eu não curti muito, não. Porra, por que louro, cara? Eu não coloquei cor louro no cabelo, mano. Toda vez que eu crie personagem, eu taco louro, mano. Toda vez. Caralho, mano. Porra, hipizão. Parece um cabelo desse menor. Ó, esse aqui é da hora, hein. Isso aqui eu curti. Não, cara, que batom, porra. Tá maluco? Ó, bom, vamos ficar de dread, mano. Vamos ficar de dread. Curti os dread. Loja de roupa é onde? Já passei, né? Aqui atrás. Acho que essa loja aqui tá à frente mesmo, né? Ah, é aqui mesmo. Ah, meu, o personagem ficou top, viu? Não é por nada, né? Não é me gabando não, mas ficou da hora, viu? Nossa, brother. Aí já, a gente já vem com telefone. Vamos bater uma foto aqui? Essa aqui mesmo. Aí, ó. Brabo demais, menino. Vim pra pegar menina demais. Ô, Matuê. Fala com nós, mano. Tá falando com o mais brabo dessa cidade. O mais bonito, o mais cheiroso. É o mais respeitado dessa cidade. Pô, fala assim, meu Deus. Sabe qual é meu nome? Qual que é seu nome? Roberto Juliano. Com satisfação, mano. É nóis, cara. Tamo junto. Ô, é isso, cara. Chego nos barzinhos, eu falo, é o Roberto Juliano? Eu falo, claro que é. As novinhas, porra. As novinhas falam assim, nossa, o Julianinho. Entendeu? Obrigado, irmão. Com satisfação. Com apaixonadinha no pai. Não, satisfação não, cara. Tu tem que falar poucas ideias. Poucas ideias, mano. É nóis. Nós temos que trabalhar nessa porra aqui. Fala essa cidade aqui de tanta merda. Fala, Gabizinha. É isso mesmo, Criança. Eu, por enquanto, nós temos que fazer coisa boa pra ela. Ai, cara. O molequinho tá bolataço, mano. Aí sim. Fala dela. Fala da Gabi. Vamos seguir um povo aqui, mano. Vamos seguir essa aqui. Vamos seguir a Marizinha aqui também, ó. Tadinha. Vamos seguir a Maria. Caralho, eu quero muito aprender a tirar foto assim, mano. Tipo selfie. Eu acho que é só no espelho que tem como, né? Ai, a Maria seguiu nós de volta. Aí sim, ganhamos seguidor. Vamos postar uma fotinha aqui no Instagram. É a primeira foto que eu acabei de tirar. Só uma foto basiquinha. Ó, o site ficou bonito, cara. Ficou top. Só não tá mais bonito porque eu tô com o gráfico do jogo baixo. Beleza. Vamos criar a conta no Tinder também, né, mano? Que no Tinder tem que ter... Eu vou usar a mesma foto pra não ter que ficar tirando toda hora uma foto. Vamos colocar o nosso nomezinho aqui. Eu coloquei o nome real mesmo e foda-se. Vamos colocar os 20 anos. Vamos curtir tudo. Vamos curtir tudo, tudo, tudo. Ai, meu parceiro. Olha como que agora eu tô bonitão. Agora tá pique e cria, mano. Não tô bonitão agora? Fala aí, fala aí, fala aí. Com certeza, mano. Pique e cria. Ah, naquele pique. Vamos ser amigão agora? Porra, tamo junto, fio. Vamos virar amigo? Só vamos. Segue nós aí também no Insta, hein? Bora, pastão, Instagram. Instagram é comedor de be... Peraí, peraí, rapidão. Caramba. Terei minha fotinha. Molequinho de quantos anos, essa porra? Uns 12. Gordinho Sacana. Gordinho Gostoso. Caralho, manda ele numa torre dessa, não. Bolotinha. Nossa, cara. Vota... Twitter também, não? Vota em mim para presidente. Oi. E aí, moça, tudo bom contigo? E aí, mulher, tudo bom contigo, mulher? Tudo com você. Cuidado que esse aqui tá doido, hein? Tá procurando de um homem bonitão. Esse mano aqui tá doidão. Que isso, cara? Pra falar na feita dos dois, você fala assim? Uai, nós era amigo até agora, cara. Fechou, então. Não, ó. Ó, tamo junto, fechou? Fechava que nós era fechamento pra cacete. Eu não falaria nada de mal pra tu e tu falava mal de mim na minhas frente. Na minhas costas. Na verdade, tava conversando com ela, tu falava mal na minhas costas. Fechou, então, fé em Deus. Fé em Deus, tava conversando contigo aqui na humildade falando. Fé em Deus, fé em Deus. É isso mesmo. Tamo junto. Que Deus te abençoe. E você vai lá e chega isso e se me traga, cara. Veja que você tá me mudando por causa de mulher. Porra, menor. Nós era quase idu. Nós era quase mestre nessa porra. Tá me trocando por causa de porra de mulher. Ah, vai tomar no seu cu. E aí, mulher, tá bom contigo? Tudo. Tu curte o moreninho, o marrom bombom, tudo de bom, do cabelo branco, nevado? Curte. Curte? Esse narizinho teu tá bonitinho, hein? Obrigada. Acabou que o cara quer foto do nariz, mano? É, eu quero, porra. É um preconceito? Com quem gosta de foto de nariz? Não tem não, porra. Pede pra ela lá. Vai que ela te manda uma foto, nariz. Ele pediu mesmo, mano. Esse moleque é doido, mano. Tu não vai pegar um amigo, não? Um amigo não te quer, não. Se toca. Qual foi? Que porra é? O que você tá apontando aí? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Esse cara aqui é traidor, entendeu? Eu tô de boa. Eu sei como que você tá. Mas tu vê como que o mundo é, cara. Achava que ele era meu amigo. Ele tá me trocando por causa de mulher. Filha da puta. O que foi, cara? Você tá expressando por quê? Ele tá disparado, mano. Tá me trocando por causa de mulher. Tá me trocando por causa de mulher. Nós era quase duro. Nós era quase mestre nessa porra desse jogo online do cacete. Calmou, calmou, calmou. Tu tocou o cara por mulher, Júnior? Tu é maluco, Júnior. Tu tocou o cara por mulher, mano. Porra. Aí, ó. Vou cuspe na cara dele. É isso mesmo. Tá me trocando por causa de mulher, cara. Vocês eram quase mestres, mano. Isso mesmo, porra. Quase mestre no Free Fire. Ah, não. Aí não. Porra, Free Fire. Tava quase zerando essa porra. Vamos sair daqui. Tá aí o seu duo. O cara queitou na hora que ele falou. Vamos ser duo. O cara queitou, mano. Tá certinho, viu? O povo tá seguindo aqui no Insta, mano. Aí sim, velho. Mas essa porra tem uns 2, 5 anos. Não sei, cara. No mínimo. Fica mais bonito, né, mano? Oi, amigo. Fala comigo. Ficou da hora. Mudou o visual. Tá melhor? Não, agora ficou top. Aquela roupa ali de Insta, ainda não. O outro nonhado meteu o pé. Ficou bravo com você? Eu não sei o que ele arrumou. Ele tá achando que ele ia estar animado com alguma coisa aí. Você viu ele disparando ali? Ele é seu amigo? Não sei. Amigo? Eu não conheci o cara agora. Vem ficar falando aqui na minha cabeça. Aí eu me deparei com esse doido aí. Contigo, mas com outro doido aí, nonhado, que acabou de passar. Aí, Lê. O bochecha, moça. Curte o bochecha? Essa menina aí. Por quê? Cara, Gabi. Você é direto. É uma coisa contra bochechudo? Tá bem, mano. Você tá chapando já, amigo? Chapado o quê, moça? Eu só tô te perguntando. Tu gosta de bochechudo? Você nota que tá com saúde, né, mano? Fé em Deus. Eu gosto do seu amigo, hein? Quem? E eu? É, eu. Rolou. Ai, eu tô ligando a vida. Peraí, peraí. Peraí, Lika. Chega aí, chega aí. Chega aí, antes. Peraí, rapidão. Matuê, chega aí, chega aí. Preciso conversar contigo, gente. Fala daí, porra. Eu tô... Vem aqui, porra. Não posso falar na frente dela esse bagulho, não? Eu vou sair, então. É, rapidão, é rapidão. Papos em três segundos, hein, moça. Tem que chegar assim na mina assim, trocar uma vida da hora com ela, entendeu? Papo de casamento, cuzão. A mina fala, opa, olha como ele está interessado em mim. Porque assim, ó. Bagulho de rei delas, você é o rei delas no momento, entendeu? A mina tá te querendo? A menina é cara tá pra cacete. Então, assim, tu tá tendo uma chance do cacete. Então, assim, pega a visão, valoriza essa chance, entendeu? Não leva pra fora essa porra de RP, senão tu vai se fuder. Então, assim, meu cumprinha. Já mandou ali o papo. Mete a webrola nela e acabou o fim de papo, entendeu? Só que não é engravidoso, usa a camisinha, fechou? Pode deixar, irmão. É nóis. Valeu pelo conselho. Temos junto. É nóis. Ai, mano, eu gostei desse moleque, cara. Ele é meio... Só que, tipo assim, né? Fala pra caralho, mas a gente burra. A piaça, a mina quer dar e não sabe falar. Ah, geralmente as pessoas... Ah, sei lá, né, mano? Que doideira, do nada. Ah, vai entender, mano. Vai entender, mano. Ai, meu Deus do céu, ela me assustou. Por quê? Não é porque eu tô distraído aqui, eu tô com a câmera virada lá pro canto. O outro chegou e falou disso, você perdeu ela. Foi até bom você ter... Foi até bom você ter dado uma sumida que ele saiu do meu pé. Não, ele chegou ali, ele ficou falando, ele pegou o microfone, não sei o que, ele arrumou, mas ele tacou o microfone na garganta pra falar e ficou... Nossa senhora, cê é louco. E aí, vamos sair daqui? Você que sabe, eu tô aqui só esperando um milagre acontecer. Bora pra praça, bora? Bora, cês... Pegar carro, vai no seu carro ali ou vai pegar ali, tanto faz, né? Acho que você também vai ter ganhado o carro, hein? É, pega aí o que você ganha, bora. Vou pegar aqui. Oh, eu gostei do Fox. Bem bonitinho, né? Ué, bonitinho mesmo. Segura esse cinto aí. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto